A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria Atenção você que está precisando de uma consulta com oftalmologista, psicólogo ou psiquiatra A paróquia São Paulo Apóstolo fez uma parceria com esses profissionais de saúde e oferece a toda a população consultas com preços bem acessíveis E para agendar é só ligar 3628-2202 Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria, Rogério? Tenha alegria, Padre! Eita coisa, hein, Rogério? Isso mesmo, amanhã eleições aqui no nosso país Gente do céu, é um dia muito, mas muito, mas muito importante para todos nós, hein, Rogério? Sem dúvida alguma, Padre, um dia muito importante para todos nós brasileiros Afinal de contas, é o dia em que nós vamos escolher aquelas pessoas que vão nos representar, né? Seja no Poder Legislativo, seja no Senado, seja na Presidência ou no Governo do Estado Enfim, é uma escolha que vai aí pelos próximos quatro anos, né? Definir como que vai caminhar o nosso país, o nosso Estado Então, é um dia realmente muito, muito importante Mas antes de amanhã, Rogério, nós temos o hoje E o hoje é dia de Santa Terezinha do Menino Jesus Que nós vamos ter missa com a benção das rosas, não é? E fala aí! É, Padre, chegou o dia da queridinha Santa Terezinha do Menino Jesus E nós teremos duas missas em louvor a ela com benção das rosas Primeira missa às 18 horas na Casa de Maria Segundo a missa às 19 horas e 30 minutos Na comunidade Nossa Senhora de Fátima no Parque Zabane Você pode levar a sua rosa de casa para ser abençoada Ou se você não tiver, na Casa de Maria vai ter uma floricultura vendendo os botões de rosa Então venha participar com a gente, venha rezar com a gente É uma missa linda, 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 linda Missa em louvor a Santa Terezinha do Menino Jesus É, isso mesmo, maravilha Então vamos juntos, né? Vai ser linda a missa É, Santa Terezinha é tremendo, né? Mas agora, Rogério, vamos falar um pouquinho aí dos cinco critérios, né? Vamos falar os cinco critérios que a CNBB nos deu para a gente rezar em cima deles E escolher o nosso candidato Vamos lá, Rogério, os cinco critérios Cinco critérios essenciais para se escolher um candidato Primeiro, caráter Nunca ter se envolvido em corrupção Segundo, valores Conhecer a história pessoal e familiar do seu candidato Terceiro, defensor da vida Desde a concepção até o seu fim natural Quarto, projeto de governo Que não esqueça dos pobres e mais fragilizados Quinto, competência Para ser um líder político E administrar os recursos públicos Tem um destaque na cartilha que diz o seguinte Fique atento aos candidatos que manifestam interesse Somente por uma categoria de pessoas O político está a serviço do bem comum de todos E não somente de um grupo E como nós vemos dizendo desde o começo Quando a gente fala de eleição A gente fala para que você que é cristão vote como cristão Vote em candidatos que defendam os valores cristãos Mas tome cuidado Não basta dizer que é cristão Precisa viver como cristão Para realmente ser confiável Não adianta o candidato dizer Não, eu defendo os valores cristãos E aquilo, aquilo E na vida pessoal dele Não existem esses valores cristãos vivenciados Então, muito cuidado Tem muito lobo em pele de cordeiro por aí Então está aí Nos ajuda a gente tomar a nossa decisão Ainda dá tempo As eleições de amanhã Dá tempo de você confirmar Se é esse candidato mesmo que você quer Colocar lá para tomar as decisões Inclusive, parece uma coisa meio absurda Mas é exatamente isso Tomar as decisões em seu lugar Porque você está assinando embaixo Você está colocando uma pessoa lá E você está assinando embaixo Então, muito cuidado Você é cristão? Vote como cristão Padre, eu não sou cristão Ótimo, eu estou falando com os cristãos Quem é cristão? Vote como cristão O cristão não vota no camarada Que é a favor de aborto Que é a favor de linguagem neutra Que é a favor de ideologia de gênero Um cristão não pode votar Num candidato assim Estou dizendo agora As eleições é amanhã Se você já tem o seu candidato Louvado seja Deus E você viu agora Meu Deus, meu candidato é a favor disso Você não pode ser Você não pode colocar uma pessoa lá Que é a favor disso Porque você está assinando embaixo Você está dizendo Eu também concordo Eu também concordo Então, você é cristão Vote como cristão Coloque uma pessoa lá Está entendendo? Para tomar as decisões Como cristão É isso que nós temos que fazer Amados Nós somos cristãos Quem não é cristão Não tem problema nenhum Vote com a sua consciência Mas nós que somos cristãos Nós temos que votar Com a nossa consciência de cristão Está bom, amados? Então, dá tempo ainda De você confirmar o seu candidato De você mudar o seu candidato Enfim É você que tem que fazer isso Com a sua consciência tranquila O voto é seu Ele é particular Ele é seu Mas vote como cristão Se você é cristão É amanhã É muito importante Ah, padre Eu não vou votar Vá votar É muito importante o seu voto Vá Faça Exerça o seu papel de cidadão É muito importante Como cristão Cidadão, cristão Que somos Tá bom? Força E coragem E eu peço Meu Senhor e meu Deus Eu peço pela intercessão De Nossa Senhora Desatadora dos nós Eu coloco já Todos os candidatos Eu coloco já Todo o povo brasileiro Que vai votar Eu coloco pedindo A luz do Espírito Santo Que Nossa Senhora Desatadora dos nós Desate todos os nós Que os três arcanjos Interceda por nós São Miguel São Gabriel São Rafael Para que o povo brasileiro Possa fazer o seu papel O seu papel Com a consciência Tranquila Tranquila É o que eu peço Que Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Pela intercessão De Nossa Mãe Dos três arcanjos Do Glorioso São José Nos ajude Ilumina o dia de amanhã Para que amanhã A gente possa exercer O nosso papel De cidadão E de cristão Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Abençoa também Senhor esta água Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amados Um bom voto Para todos Vote Faça o seu papel De cidadão E se você é cristão Vote como cristão Vamos fazer um deputado federal Vamos fazer um deputado estadual Aqui na nossa cidade Eu estou muito confiante Eu acho que nós vamos fazer Até mais de um Que Deus nos abençoe Vote Com a sua consciência De cristão Deus abençoe Amém Amém